Fala galera, eu sou Brania Mariano, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, vocês devem estar se perguntando por que eu tô falando baixo Tá bom, mostra aí Olha só, a Lívia tá dormindo, gente A gente não pode, de jeito maneira, acordar ela agora, entendeu? A gente não pode acordar a Lívia porque é o seguinte Pra quem não sabe, hoje é o dia que a Lívia vai conhecer o mar pela primeira vez na vida Ela já veio na praia, mas quando ela era neném, de colo mesmo, assim Então ela literalmente não lembra como é a praia, como é o mar Pra quem não sabe, a gente mora em Minas Gerais Em Minas Gerais, infelizmente, não tem mar, né? Então, assim, basicamente, hoje a gente trouxe a Lívia aqui na praia Uma cidade que tem praia, a gente vai passar alguns dias aqui E ela vai conhecer o mar pela primeira vez Eu acho que ela vai ficar bem emocionada Meu Deus do céu Eu amo, eu que já vim várias vezes na praia Fico emocionado quando vem na praia de novo Imagina ela, que nunca viu Tipo assim, nem lembra como é o mar E é uma delícia você pisar na areia Sim Então é assim, gente, ó Estamos chegando já, tá? Olha aqui no GPS Aqui no GPS, isso aqui já é mar Pra vocês terem uma ideia Aqui azul é mar E a gente já tá aqui, ó A gente tá chegando perto Eu vou aproveitar que a Lívia tá dormindo Porque quando a gente estiver chegando perto Ela já vai ver o mar do carro E eu não quero que ela veja o mar de dentro do carro Eu quero que ela veja o mar, tipo assim De fora, poder pisar na areia e tudo mais, entendeu? Mas vai ser legal a gente pegando a reação dela acordando e já vendo o mar É, mas não dentro do carro Vamos ver como é que vai ser Às vezes quando a gente chegar perto da praia assim já A gente já acorda ela pra ela ver o mar pela primeira vez Sim, aí depois ela vai pela primeira vez E depois ela vai pela primeira vez e pisa na areia Sim Fechou então Então vou esperar, rapaziada Assim que a gente chegar aqui na praia Eu volto com vocês Olha quem acordou aqui atrás Lívia, gente, tá toda bagunçada Acordou Lívia, é o seguinte A gente já tá muito perto do mar Aqui na praia, tá? Eu vou fazer o seguinte, Lívia Eu vou pedir pra você fechar os olhos Olha lá, rapaziada Não dá pra ver o mar ainda Mas ele tá logo ali na frente O final dessa rua já é direto no mar Então, Lívia, faz o seguinte Feche os olhos Quando eu falar já, você abre, viu? Era pra ela acordar, na verdade Era pra eu acordar ela quando a gente já estivesse na frente do mar Só que ela acordou muito cedo, cara Ela acordou muito cedo Ela não esperou nem uns minutinhos pra dormir É, ela não esperou nem um pouquinho Mas tudo bem, não tem problema A gente já tá quase no mar Vamos lá, Lívia, preparada? Sim 3, 2, 1 Pode olhar Olha que mar lindo, Lívia Olha isso Nossa, o mar hoje Nossa, que saudade Lívia, você tá emocionada? Há muito tempo Eu não lembrava como que eu fui na praia Pois é, você era muito bebezinha quando você foi na praia Enfim, essa foi a primeira reação da Lívia vendo o mar Ela ficou meio em choque pra visita, hein? Sim, ela ficou meio em choque Vamos então parar o carro e descer na praia Pra gente ver como que vai ser a reação dela pisando na areia pela primeira vez na praia, tá? Galera, chegamos aqui no apartamento E olha essa vista Mano, olha que coisa gigante, velho Isso aqui é dentro do apartamento, tá? Olha isso Meu Deus do céu, é muito alto, mano E olha quem que já viu tudo ali embaixo Olha o tamanho desse mar, Lívia Você já viu um mar desse tamanzão? Nunca viu? Nunca E o que você tá achando desse mar? Legal Tá achando legal? Eu quero descer logo Você quer descer logo? Ela tá doida pra ir na praia Calma, a gente já vai lá pra você visitar a praia pela primeira vez, tá? Fica calma A gente vai pegar as coisas e depois a gente vai nadar no tibu, fechou? Chegou o momento da gente sair Vamos lá, vamos pra praia Que luz é essa de mão comprida nela? Porque tá ventando hoje Amor, mas é praia, não? Nada a ver, blusa comprida Mas tá ventando muito Tá, então vamos lá Tá ventando, tá frio, né, Lívia? Tá frio, nada É Natália porque é super protetora, mas tudo bem Vamos descer agora no elevador e bora pra praia, mano Aqui é muito alto, vocês não tem noção, velho Muito, muito alto A gente tá, tipo, pra mais de 15 andares, tá ligado? Primeira vez na praia Tá animada? Sim Tá ansiosa? Sim Botar a arena na praia Vamos fazer um castelinho agora, rápido Eu sei que a gente vai ficar querendo que a gente volte Mas a gente faz rapidão, bora Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito Porque tem muito vento, cara Muito vento Tipo assim, o mar tá soprando muito Mas olha isso A Lívia chegou na praia O que você tá achando, Lívia? Legal Legal Você quer pisar na areia? Então vai, vai pisar na areia Vai lá pisar na areia, vai Olha Pumba Cara, eu não sei se vocês estão me ouvindo Não sei mesmo Mas assim, nem importa, mano Isso aqui é muito bom A Lívia A Lívia largou o chinelo aqui na areia Agora estão pisando na areia Aqui a areia tá meio úmida Tá vendo? Tá úmida Ali ela tá mais gostosa de pisar Tem até um barquinho Olha o barco, Lívia Barco de pescador, olha isso Vem cá, vamos ver o barco de pescador Olha a cara dela de felicidade, gente O que você tá... Olha, ela tá chutando a areia Ela não sabe o que ela faz aqui pra curtir essa areia Olha aqui, Lívia Olha o barco Tá vendo? Ele usa isso aqui pra pescar os peixes Esse é o momento dela, meu bem A gente não pode atrapalhar o momento da Lívia curtir o mar aqui agora Tá bonito Tá gostoso, hein? Desculpa se o áudio não estiver muito bom, tá? Porque realmente, assim Tá complicado aqui Tá ventando muito Eu vou tentar gravar Se vocês o escutarem, não importa O que importa aqui é a reação da Lívia vendo a praia pela primeira vez Que, inclusive, até agora ela tá chutando areia, velho Gostou mesmo da areia e da praia, hein? Olha como é que a areia agora tá ficando mais dura Tá vendo? Olha, tem um degrau Opa! Meu Deus do céu, cuidado, meu bem Olha o mar, Lívia Olha a força dessa água E aí? E aí? Vamos lá? O tamanho da onda O tamanho da onda que tá chegando Vamos lá, vamos andar, me dá a mãozinha Ó, vamos comigo, vamos comigo Olha como que agora a areia ficou dura E... Bum! Primeiro contato com o mar O que que você achou? O que que você tá achando do mar? É o quê? Tá se mexendo Tá mexendo? É porque quando a água vem Ela começa a tirar a areia que tá embaixo do seu pé Olha isso Meu Deus do céu! O quê? Olha! Tá virando lama Tá virando lama agora Meu Deus do céu Tem que ver se não vai ter peixe, né? O que que você acha? A Natália ali atrás só curtindo de boa Tá geladinha essa água aqui, mano E tá uma delícia Lívia, vou te mostrar agora uma surpresa Você quer ver? Você tá vendo bem lá no fundão Lá no fundão É um navio Você consegue ver o navio? Tá lá no fundão Que água vem esse de novo Se você quer que a água venha aqui de novo Então vamos ficar esperando, ó Na hora que o mar quiser ele vai trazer, ó 3, 2, 1, e... Ih, não veio Ah, ela quer ir lá pro fundo, ó Cuidado, porque quando vier vai vir de uma vez Será que vai vir? Será que vai vir? Será que vai vir? Aê! Ela tá gostando muito, muito Ela tá, sério Ela tá impressionada com a praia Ela só quer ficar agora com o pezinho na areia E esperando o mar vinho Olha, olha, olha aqui, meu Deus do céu Corre, Lívia, corre Ih, já vai voltar Ela quer de novo Ela quer de novo Vai, Lívia, vai lá curtir Nossa senhora, cuidado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pegou Nossa senhora Amor, eu nunca vi ela tão feliz Ela amou, de verdade Eu acho que essa é a vez mais feliz Acho que esse é o momento mais feliz da vida dela Sim Vamos de novo Fugir do mar de novo Vai, vai pra frente Vai, mais um pouco Agora espera que o mar vai vir Agora espera que vai vir, ó Três, dois, um e... Ih, não veio Olha, ela vai, mano Ela tá indo pra cima do mar, mano Meu Deus do céu A gente tinha que trazer ela antes A gente tinha que traga ela antes A gente tinha que traga ela antes Olha isso, gente Já tá correndo Já tá curtindo, olha Ela vai e volta Você sabe o que ela ficou mais impressionada? É A areia Sim, ela acho que ela tá chocada com a areia Com tudo É, ela tá, tipo assim Impressionada com a areia da praia Como é que ali era fofinha Agora aqui é meio durinha Olha lá, olha lá Que bonitinha Só esperando o mar vir, ó Ela vai atrás dele, ó Meu Deus Ih, agora vai pegar, hein, Lívia? Quase Não chegou Ela precisa Véi, sério Eu tô até com o celular meio pra baixo aqui Porque eu quero evitar que vocês não me escutem, entendeu? Porque o vento aqui tá muito forte A Nathara tá fazendo até uma barreira aqui pra gente conseguir Enquanto isso, ela tá aí, ó Só se divertindo, brincando na areia Olha isso Ela tá muito feliz Aqui, você sabe que a gente chegou Já é quase de noite Sim Tipo assim Daqui a pouco ela já vai ter que sair daqui É, eu quero ir pra tirar ela Eu quero ver como a gente vai levar ela pra casa de novo Olha isso Vai querer voltar nunca mais Eu nunca vi a Lívia tão feliz Eu também não Eu nunca vi a Lívia tão feliz na vida Sabe o que eu acho que ela vai gostar mais também? Os picolés que vêm por aqui Realmente Picolé e água de coco, né? Quem que não gosta de vir pra praia tomar água de coco Tomar um picolé, chupar um picolé, quer ver? Olivia Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio Você quer chupar um picolé ou tomar água de coco? Chupar um picolé Mas aqui, deixa eu te perguntar Vem cá Você prefere ficar aqui brincando com o mar Ou chupar um picolé lá agora? Depois de chupar um picolé Depois Depois de chupar um picolé? Então primeiro você quer brincar com o mar? É E ela já tá falando e indo Tipo assim Ela nem espera não, entendeu? Ela não quer nem conversa não, amor Ela só quer brincar, entendeu? Olha Meu Deus do céu Olha isso Gente, de verdade Eu fiquei assim também Quando foi a minha primeira vez na praia, mano E realmente é muito bom É muito bom Vamos cavar um buraco aqui, ó Vem, vamos cavar um buraco Vai, vamos fazer o castelo de areia A gente faz assim Isso, ó Isso já é uma torre A torre da princesa Isso Onde que a princesa fica? Aqui 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 Nossa Vai, Lívia Vai Isso Tem que abrir aqui em volta, ó Que é onde fica a lagoa Em volta do castelo Eu vou fazer uma bola de areia E vou jogar em você A bolinha de areia E vou jogar em você Ela nem saiu Vamos, Lívia Ela vai jogar em mim Ai, meu Deus do céu Não, não, não Sai 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 Nossa Não Ah, meu Deus do céu Olha isso Olha onde o mar chegou Não Ai, meu Deus do céu Ela vai cair Olha isso Olha isso, Lívia É uma concha fechada O bichinho tá aqui dentro Pera aí Será que Olha Minha boca tá sendo areia Ih, sua blusa tá cheia de areia A gente vai tirar Vem cá Vem aqui tirar da água Quando a água vier Você vai lá e balança a mão na água Meu Deus Vou acabar de curtir aqui o dia com a Lívia Entendeu? Na praia Primeira vez que ela tá na praia Então ela tá muito feliz Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não sei se o áudio ficou bom Mas o que importa é a reação da Lívia E a felicidade dela Certo? Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Não percam Porque agora é temporada de praia, tá? Vai ter muito vídeo no canal Então se inscreve E fica por dentro Tamo junto, rapaziada Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau